Porque assim, todo mundo fala que o sorriso, aquela coisa, é o cartão de visita. Eu vi uma foto do tiro lipo, que eu falei assim, não é possível. Eu queria que você mostrara. E o tiro lipo tem um dente desse jeito. Não é possível. Mas por quê? O que que acontece? Sônia, mas o dente dele tá todo... E você vai mostrar? Coisado. Foi ele que mostrou? Foi o dentista dele que mostrou. Ah, bom. Então, aí a gente mostra. O doutor Rafael Puglisi postou essa foto aí, Sônia. Por aí você não vê absolutamente nada. Mas se a gente chegar mais próximo, olha o dente do tiro lipo. Aí o que que acontece? Sorriso infantil, né? Sorriso infantil. É, dentinho, parece dentinho de leite, né? Mas ele já tinha as lentes de contato. Olha, mas então aquilo não é antes de ficar assim? Ó, a lente de contato fica desse jeito, Sônia Abrão, concursado. Concurseiro é antes do tratamento. Ah, é antes, tá? Antes eram os dentinhos bem pequenininhos, todos separadinhos. E depois que ele fez o tratamento. Na verdade, ali eles desgastaram o dente pra colocar as lentes. Ah! Mas ele já tinha dente, ele já tinha lente. Aí ele precisou retirar a dente, a lente anterior. Ah, por quê? E desgastar. É mesmo? Elas se desgastam também. E aí é que é o perigo. Se você não pega um bom profissional, ele acaba com o seu dente. Foi o que aconteceu com a Simária. Lembra, né? Porque ela tava doente, inclusive. Então, assim, hoje você só não consegue ficar mais bonito se você não tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro e tiver bons profissionais... E tiver o Rafael, né? O Rafael Puglisi, né? É, mas sempre é assim. Se tiver o Rafael Puglisi, 600 reais a consulta, você pode ir lá. Senta lá. É fácil, precisa. Ele só vai olhar, vai falar, olha, vamos colocar umas lentes, tal, não sei o que. Vai ficar em 20 mil reais, 60 mil. 600 reais você paga só na consulta. Tá ótimo, eu acho que tá maravilhoso. Gente, mas pra tudo, precisa tanto do dinheiro, né? E o Tiago vai casar, você sabe, né? Que o Tiago vai casar. Vai casar? Vai casar o Tiago vai casar. Também, depois de estar noivo tanto tempo, né? O Tiago vai casar. 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 O Tiago vai casar.